Passando aqui no início do vídeo pra pedir vocês a entrar no nosso grupo do Roblox Família PL, link na descrição, chega mais, vai na loja que, olha, tem muita roupa pra você comprar Deixa feliz o Chicão Dupont e compra a sua roupinha pra ficar no style Família PL, link na descrição, grupo Roblox, valeu, falou Alô, família PL, tudo certo com vocês, um bom dia, um boa tarde, um boa noite Dependendo da hora que esteja assistindo esse vídeo, galera Hoje eu tô aqui, mano, no nosso querido, mais novo querido, né, galera O Xindo Life, mano, é Xindo, é Xnob Life Na verdade, eu nem sei mais qual é o nome desse jogo aqui, galera De verdade, eu não sei Ih, começou a chover Caraca, mano, começou a chover É, mas do que mesmo? Ah, tá, ih, mano, não é mais Life agora, família? Agora é só Xindo Mano, é Xnob Life, é Xinob, Xinob, Xindo Life, Xindo agora Mas, beleza, agora é só Xindo, família Então, agora é só Xindo, não tem mais Life Então, vai ser só Xindo agora que eu vou tá chamando Mas, tranquilo Eu vou tá começando uma nova série aqui, mano, de Xindo Life Beleza, galera, depois que acabar É sempre que vem a atualização de All-Stars Eu faço full atualização de All-Stars Depois eu volto para as gameplays, tranquilo? Então, vamos tá fazendo essa parada aí, mano Com o Xindo Zada Life, tranquilo? Vou tá trazendo tudo que eu vou tá pegando É, principalmente em atualizações também Mais um jogo pra atualização, né, família? O negócio vai ser doido Mas, nesse videozinho aqui Eu vou tá colocando todos os codiguinhos Que eu vou estar usando, beleza? Antes de alguma atualização Ou depois da atualização Vamos ver, mano Qual vai ser o codiguinho que a gente vai tá usando Mano, esse negócio aqui Eu não sei pra que que serve Acho que esse aqui Será que é pra renderizar? Código? Mas, já que vem codiguinho aqui Sendo pra renderizar? Hummm Interessante Vamos tá usando aí, mano Então, os codiguinhos que estão ativos dentro do game Que todo jogo que eu começo A tá jogando, família Opa, calma Eu acho que é aqui em edit, né, família? É aqui em edit Tá, aqui agora não vai tá mais aparecendo O nomezinho, galera Mas, ó Esse aqui, mano Meu avatar tá desse jeito Tranquilo? Tá desse jeitinho Vamos ver o que que eu vou tá trocando É, eu acho que nada por enquanto, né, família? Eu acho que Eu acho que nada Mas eu quero mesmo é colocar os codiguinhos Então, vou tá testando o codiguinho aqui, família Pra ver se vai tá funcionando sim É, mano Aí, agora esse aqui foi, família Tem que botar o codiguinho ali E apertar Enter, mano Por isso que eu não tava indo se pausar os outros, cara Por isso que eu vou até testar aqui, mano Os outros aqui Porque, cara, eu botei dois sites aqui Deixa eu ver aqui Tá, esse site aqui tá ruim Caraca, tô com 152 spins, família Mas, olha É, eu espero que a gente consiga fazer uma parada Bem da hora aí Tranquilo Vou tá deixando aqui, mano Os codiguinhos bem Pra vocês estarem anotando aí Pra quem ainda não anotou nenhum codiguinho Cara, eu tô ansioso Pra gente tá vendo aí, mano Essa gameplay Eu não sei nada de Shindo Tranquilo Pronto 248 spins Delícia, mano Delícia, delícia, delícia Delícia Só vamos tá aumentando cada vez mais, galera Vamos tá aumentando aqui cada vez mais Vamos tá outro aqui, mano Play Shindo Play Shindo, família Acabou o Life, né Cara, por que que tiraram o Life agora, família? Que loucura Eu tô ligado que agora tem frutas também, mano Dentro do Shindo Do Shindo Eu ia falar Shindo Life Mas é só Shindo Então a gente tem que ficar de olho também nessa parada aí Beleza, galera? Mano, tem fruta agora, cara Pelo amor de Deus Pronto Mais codiguinhos aí Código Accept Bora tá indo pro outro codiguinhos aqui agora Beleza? Pronto Olha, eu poderia até tá trocando Meus negócios aqui, né, cara Mas eu acho que eu tô legal assim, família Que eu não sou Eu sou muito ruim pra escolher roupa Vocês podem até ver, mano Pelo Minha skin, né Pronto Código Accept Caps 383 Boa Deixa eu vir aqui Deng Deng Banda Ang, sum E Pronto Mais um codiginho Caralho, eu tava com 68 spins Agora eu tô com bastante spins E eu acho que eu vou ter que tá utilizando bastante, na verdade, né, família Eu vou ter que utilizar bastantes spinsadas aí Vamos ver o que eu vou tá fazendo aí, cara Eu não sei as gameplays que eu vou tá comprando Quais são as melhores gameplays Vou ver aí, mano, com os pro players aí, mano Tática O T-C Vamos ver aí, mano Se eles podem dar algumas dicas aí pro Chicão aqui Vou dar uma perguntinha lá pra eles Se pá E vamos ver aqui, pronto Deng 473 códigos Caraca, mano Aqui, às vezes eu esqueço de tá renderizando o codiginho aqui, família Bora que bora E olha Códiginho de spins A gente gosta, né, família A gente gosta de codiginho de spins Eu praticamente, eu não tenho nada, tá Eu vou tá mostrando pra vocês aqui O que eu vou, o que que eu tenho dentro do game Vou tá mostrando aí pra vocês Então, quanto é esse Esse codiginho aí Eu já vou pegando Ah, tá, mano Tem um codiginho aqui Que eu não vou tá utilizando Porque é um codiginho Que dá duas vezes XP Então, ué 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 Tinha um codiginho ali, mano Saiu Saiu ou utilizei Ah, ué Já, já utilizei, mano Caraca, mano Eu sou muito ruim de memória, né, mano Meu Deus do céu, família Pronto, beleza Tipo espaço assim Tranquilo Não foi Código accept Ué O máximo é 500 spins É Um amigo Então, x-control Já dei vários spins Ah, da família Não é possível, mano Tô triste, galera Mas eu vou tá Mano, eu nem vou renderizar Esse codiginho aqui, galera Nevan 33 Dead help Tranquilo São esses os codiginhos aí Pelo visto, a gente não pode Mais tá pegando 500 spins Já é uma experiência Já não vou tá perdendo Os outros codiginhos Ainda bem Que eu percebi Se eu não tivesse percebido Aí eu ia chutar Falei Cês não tá ligado Quanto eu ia chutar Mas é o confete da felidade Mano, deixa o likezão aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha o canal aí Com seus amigos Beleza, família Bora que bora Deixa eu tá mostrando aqui Pra vocês, cara Eu posso tá Mano, eu acho que Eu posso fazer um videozinho De início Pra mostrar pra vocês Tudo que eu tenho Mas antes eu vou mostrar aqui Mano, rapidamente Tudo o que eu tenho Aqui de Blood, tá De elemento Eu tenho O elemento da água Possivelmente Eu acho que esse aqui É o elemento da água Tá, família Eu não tenho a certeza Absoluta disso Mas eu acho que é O elemento da água Aqui eu tenho Mano, tu vai ficar girando Toda hora mesmo Aqui eu tenho O elemento slot Da nuvem Tá, esse elemento slot Aqui da nuvem É, acho que é Da nuvem mesmo Né, família Agora eu tinha que ver Se esse terceiro e quatro Slots é bom Sim ou não Tranquilo Ability Bag O que tem aqui Na Ability Bag Tá, mano Acho que são todas As paradas que eu tenho Ah, mano Acho que isso aqui É pra eu ficar pegando Né, galera Eu acho que isso aqui É uma Game Pass Que aí eu fico pegando E aí, mano Eu fico trocando toda hora Eu acho que é até uma Game Pass Que tem dentro do jogo Né, galera Mas daqui Deixa eu colocar A Bloodline, família A Bloodline Tá Eu não lembro o nome Dessa Bloodline Até porque mudou a imagem Né, família Mas eu acho que essa aqui Mano, é a do Itachi Eu não me lembro Eu recordo o nome dela Mas eu acho que é a do Itachi Muita gente já falou Que essa aqui É bastante Broken, tá Então eu vou ter que ficar De olho nessa parada aqui Essa outra aqui Já falaram que Tipo, ela é boa Mas não é tão boa Quanto a do Itachi Sendo que a do Itachi Ela tem uma parada Que meio que dá um teleporte Eu não sei como Que funciona direito Não teleporte Mas meio que faz dois Assim, eu não sei Como que funciona direito Beleza, família Eu vou ter que estar Aprendendo aí, mano Junto com vocês Essa outra Bloodline aqui, mano É a Bloodline Que eu não sei qual é Mano, eu odeio Porque eles trocaram Eu odeio, eu odeio, galera Vou até entrar dentro Da partida aqui, mano Pra vocês verem Ah, mano Eu tenho uns negocinhos ali Cara, que legal Eu sou da Vila da Folha, né, família Que agora não é mais Vila da Folha, cara Vamos aí, mano Tá Agora é Ember, mano Agora é Fogo Meu Deus do céu, cara Beleza, galera Eu entrei aqui no servidor Rapidamente, rápido Pra mostrar pra vocês Tudo que eu tenho E depois eu posso até Mostrar minhas habilidades, galera Mas olha Praticamente essa parada aqui Cês tão vendo, mano Que pelo menos até o servidor Eu sei entrar Mas de resto Eu ainda não sei entrar Vou tá fazendo um vídeo Que deve tá saindo No mesmo dia Desse videozinho aqui Tranquilo Então eu espero Que dê bom Se não der bom Vai dar ruim Cara, como que Ué, mano Como que anda Como que anda rápido Nisso aqui, cara Eu não sei andar rápido Nisso aqui, galera Mano, o que que eu tô fazendo O que é isso, mano Aqui é o Chakra É o X Que isso, eu ativei Mano, eu não sei jogar Isso aqui, família Me perdoem, tá Pra quem saiba Mas, galera Esse foi o videozinho aqui, mano Mostrando pra vocês Os codinhos que eu usei Pra tá pegando As spinsada, tranquilo É, depois, cara Eu posso até pensar No que que eu posso Tá fazendo aqui, beleza É, vou mostrar Algumas paradas pra vocês Cês escrevam no chat, tá Que a gameplay mesmo Vai começar Depois desse dia aqui, mano A gameplay vai começar Depois desse dia aqui, tá Com as dicaszinhas Que vocês vão tá colocando no chat E não com as dicaszinhas Que eu vou tá procurando aí Beleza, família Então, likezão Comenta, compartilha Se inscreve, ativa o sininho Muito obrigado Por que participou do vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Um beijo E fui, família Até o próximo vídeo Eu não sei Mano, a imagem só fica assim Não tem como sair disso Ah, tô chutado Tô chutado, família Tô chutado, mano Tô chutado